Bom dia, colegas vereadores. Hoje estou preocupado com diversas coisas. Estava preocupado hoje, pela manhã, que é a chegada do inverno, me assustou a chegada do inverno. Mas agora estou preocupado com a carne. Cadê a carne barata que pode estar no açougue? Tive esse final de semana, domingo agora, fazendo umas visitas nos diversos pecuaristas que criam o boi, que produz a carne aqui para nós. E eles estavam se queixando do preço do boi. Baixou o preço do boi do criador de gado. Eles estão descontentes, baixou 30%. Boi que custava R$ 5 mil, hoje eles estão vendendo por R$ 3 mil, R$ 2.800, eles estão. Só que, nessa matemática, professor Zanquin, me preocupa que lá no açougue não baixou. Então teria, professor Zanquin, demais vereador. Alguém teria que fiscalizar isso aí. Lá no... eu não entendo. Lá na fazenda, lá onde é criado o boi, o boi baixou 30%. Devido, chegando até no figurífico, não baixou. Do figurífico até o açougue, também não baixou. Então nós precisamos de ver onde está esse erro para que baixe a carne, o preço da carne, para que nós, trabalhadores, podemos comer carne. Nós que trabalha no dia a dia, nós que produz, nas fábricas de Caxias do Sul, não temos chegando nessa carne barata. Eu não sei onde é que está o problema. Nós trabalhadores não soubermos muito fazer essas matemáticas, mas estamos sentindo que tem coisa errada aí. Lá no campo, o boi custa 30% mais barato. Do figurífico até o açougue, está o mesmo preço. O cara chega hoje para comprar um quilo de carne, o cara fica assustado, pega aquela carne, assustado, leva para casa aquela carne para as crianças, as crianças acabam comendo tudo rápido, porque está muito caro, compra pedacinho pequeno, mas tem algo errado aí na água pecuária, dos pecuaristas que criam esses boi que estão ganhando menos. Uma parte, vereador. Estão ganhando menos e aqui no açougue está cara a carne ainda. A sua parte, vereador. Bom, vereador Xuxa, mas o senhor, que percorre os bairros, fala com a população, já teve um panorama. A carne está baixando. Eu não como carne, sou vegetariano. Então, eu não sei o valor da carne. Mas o senhor já sabe que o prometido está sendo cumprido, vereador Zanquim. Agora, falta que os órgãos de fiscalização façam o seu dever. São outras... O azeite está baixando, o café está baixando, o arroz está... Está tudo baixando, vereador. Tudo baixando. Que bom! O povo agora vai poder começar a se alimentar melhor, ter mais um poder nutricional melhor na sua mesa. Mas vamos cobrar do PROCON que faça essa fiscalização, vereador. Obrigado, vereador. A gente já chegou na bomba do diesel, sabe que o diesel baixou, chega na bomba da gasolina, sabe que a gasolina baixou. E agora nós chegamos no açougue, não baixou a carne do açougue ainda. Então, por favor, essas pessoas que fazem essa fiscalização, vejam onde está o erro. Devolva as condições do nosso trabalhador comer uma carninha no final de semana. Obrigado. Obrigado.